Respondendo comentários com o tenebroso do meu filho Comentário 1, vou deixar aqui na tela Essa menina parece que não bate bem na cabeça E você deve bater, né? Pra estar assistindo o meu vídeo, né Ben? Ele perguntou, não sei porque essa menina é assim, não sei se foi pergunta ou afirmação Por que você é assim, Jack? Conta pra nós Eu te pergunto, por que você é assim, asqueroso? A grande questão que não quer calar, vou falar de novo É menino ou é menino, Jack? O que você é? Vai se... Ô louco, mano, fala assim do cara Puto Manda um beijinho pra ele Pum, roda a bolsinha Manda um beijinho pra ele de boa Um beijinho Manda um beijinho pra ele Jack, essa pergunta aqui é mais elaborada Você gosta de leite de saco ou só de caixinha? O da sua mãe Nem estou chamando sua mãe de vaca, tá? É outra coisa Eita Curta e comenta, senão eu vou aparecer na sua casa e vou comer suco Pai, posso ir no Sesc? Fazer o que no Sesc? Só fala pela palavra direta Pode Ah